Olá pessoal, Alex aqui da Demais Imóveis. Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itaim, litoral sul de São Paulo. Pessoal, Pedro de Toledo, Itaim, Peruíbe, Itariri, mais conhecido, né? Depois já vem, pessoal, Pedro de Toledo, ali a entrada principal, aqui já é do outro lado, tem igrejinha aqui católica. Legal, olha essa casa, 5 anos de uso, comprou terreno, construiu, piscina tem um ano, ele colocou essa piscina, cascata, fibra, o muro que vocês estão vendo, gente, coloquei meu carrinho aqui dentro, até esqueci de pedir permissão aí para o proprietário, tá? Legal aqui, ó, 400 metros aqui de terreno, 120 metros de área construída. Pessoal, 3, vou colocar 500 metros, nem isso, tá? Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, aqui é aquilo que a gente fala, tá? Quem tá na rodovia, Padre Manuel da Nóbrega, vem de São Paulo, do interior, da Baixada, à direita, que é o portal ali que eu mostrei para vocês no começo, lá do Serra, aqui, lá do Praia, tá? A praia mais próxima aqui é a Praia de Peruíbe, 20, 25 quilômetros, você já está aqui na praia do centro de Peruíbe, casa top, gente. Casa, 5 anos de uso, 3 dormitórios, sendo uma suíte, porteira fechada, câmera, alarme, olha que lindo, pessoal, olha que acabamento, olha que capricho do proprietário aqui. Casa aí, pessoal, de veranei, né? Ele não é morador. Tudo madeiramento, janela, porta, bancada aqui, ó, tudo granito, a pia ali, tudo granito também, tudo com cantoneiras aqui, ó, tudo em madeira. Ficou bonito, né? Olha que cozinha linda, gente. 500 metros, aquilo que eu falei, pessoal, 500 metros é a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, então fica lá do Praia, né? Que a gente quer a linguagem mais conhecida aí, tá? A direita é lá do Serra, ó, tudo com granito, alumínio, aqui é madeiramento, e aqui é lá do Praia, Pedro de Toledo, bem conhecido aí, pessoal, gostoso. É interior, tá? É o jeitão mesmo interior, olha que interior bonito, tudo madeiramento de primeira linha, tá, gente? Tudo coisa boa, tá? Aqui você tem a porta que sai pra lavanderia, piscina, tudo com alarme, revestimento, com acabamento ali em pastilha, 400 metros de terreno, 120 metros de área construída, 5 anos aí de uso, tem o soto na parte de cima, legal aqui que é uma região de moradores, tá? Não vou falar, mexa, tem muito verde aqui, né? É cara de chacrinha, viu, pessoal? Ó, primeiro dormitório, ventilador de teto, tudo funcionando, o piso que vocês estão vendo é o mesmo piso, a casa todinha, ó, tudo madeiramento, tudo perfeito, tá? Ó, janela, tela, aqui você tem duas beliches, a soleira tudo em granito, as tomadas, fiação, tudo novo, né? Tem uns detalhezinhos aqui na parte de baixo que eu vou mostrar que ele tá aí, ó, tá vendo, pessoal, ó, tá dando uma recuperada aí, pra poder pintar, tá? Tá aqui o banheiro social, box alumínio com vidro aí fumê, ali você tem a pastilha, soleira em granito, e olha que bonito, ó, revestimento até o teto, gente, ó, madeiramento, né? Chuveirão aí na... o box muito bonito também, ó, soleira, aqui já é o segundo dormitório, porteira fechada, gente, ó, ventilador de teto tudo funcionando, beliche, né? Você tá vendo aí, TV, tem duas TV, tem uma TV de tubo, tem uma TV de LED, muito bonito mesmo, ó, beliche tudo pronto, corredor, e aqui, ó, soleira também em granito, você tem a suíte, ó, ventilador de teto, todos os dormitórios tem o ventilador de teto, né? Ó, tudo isso daqui vai ficar, ó, duas geladeiras, o ventilador, tem tudo aí, ó, tá vendo, pessoal, essa parte aqui, ó, é uma pintura, ele fez um reparo ali, tá aí, revestimento até o teto, esse forro, pessoal, não é madeira, tá? Eu acredito aqui que aquele, é aquele PVC, é que tem vários, que banheiro bonito, tem vários agora, tem um branquinho, tem várias cores agora, né? Olha que banheiro lindo, gente, ó, madeiramento, tudo coisa boa, viu? Pastilha, o box, chuveiro, tá tudo prontinho aí, ó, vidro fumê, né? Novo, 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 gente. Então, a parte interna aqui, você tem três dormitórios, sendo uma suíte, bem localizado, Pedro de Toledo, cidade muito boa, gostoso, viu? Pertinho aqui da Praia de Peruíbe, pertinho aqui de Itariri, olha que muro lindo, você tem o verde, você tem o gramado, cerca elétrica, teres comieira, poste, sabesp, tudo padrão novo, você tem o refletor, tem câmera ali, correspondência, e olha que espaço que você tem aqui, tudo com cara, gente, ali você tem o vidro, né, pra dar mais claridade, casa é isolada, pega a ventilação, tem corredor de todos os lados, portão aqui, ó, da frente, tudo em alumínio, e olha o espaço que você tem aqui, ó, e aqui você tem a área gourmet, o forno aí pra fazer o pão, a pizza, a churrasqueira, aqui também, pessoal, é tudo granito, madeiramento, aquelas telhas bonitas, lindas, maravilhosas, tá vendo, pessoal, tudo isso daí vai ficar, tá aí, ó, granito, pastilha, tá o telefone aqui, pessoal, chama, tiver ocupado, insiste, manda mensagem, aí é o WhatsApp também, tá, é o telefone fixo com WhatsApp, eu acho bonito essa parte aqui também, olha que lindo esse tijolinho, né, aqui você tem a mesa, essas duas, vai ficar tudo, pessoal, é porteira fechada, tá, tem uma mesa de ping pong, uma sinuca, uma sinuca, cerco elétrico, alarme interbras, quatro câmeras de segurança, com acesso pelo celular, né, tem ali pra criança brincar, tá aí, ó, madeira, gancho pra rede, olha que bacana esse sisteminha aqui, fechou, guardou, aqui a porta da cozinha, aqui você tem a lavanderia, revestimento aqui com pastilha, tá tomada aqui, ó, tá o tanque, tomada pra máquina de lavar, e aqui a saída, e aqui aquilo que eu falo, tá na, soleiro em granito, olha que banheiro bonito também, gente, tá na piscina, tá na argumê, esquece dentro de casa, gente, ó, tudo novinho, tudo prontinho, tudo funcional, viu, gente, pastilha muito bonita ali, aqui você tem a soleira de granito, tijolinho de vidro, gente, gostou, olha aqui como deu um, um charme bonito verde, tá aqui a piscina, ó, tudo com calha, telhas com minheira, os muros aqui, ó, dessa lateral aqui, é tudo alto, piscina, banco, tem a escadinha, né, tem ali o motor da piscina, todo o muro é da casa, tá, aqui você tem a ducha, né, olha que espação bom aqui, muito verde, ó, é a área de chácara aqui, né, 400 metros de terreno, corredor, tudo pronto, ó, cerca elétrica, câmeras, quatro câmeras tem, né, tudo em tebrás, tá, a ducha aqui funcionando, você tem aqui, pessoal, ó, ali tá a cascata, o motor da piscina, o deck bem alto aqui, né, escorregador você tem, duas balanças galvanizadas, duas gongoras galvanizadas, pessoal, gostou, agindo uma visita, tá, tá ali o Henrique, Pedro de Toledo, é interior, gente, 20, 30 minutinhos, você já tá na praia do centro ali de Peruíbe, aqui é um lugar aconchegante, aconchegante, sossego, paz, olha que balança linda, bonita, tudo funcional, tá, tudo galvanizado, né, casa, com porteira fechada, portão aqui da garagem, tudo luminárias aqui, tudo mura da casa, tá aí o carro do Alex, o carro do bom negócio, o carro aí, o pessoal que fazia a captação, olha que rua boa, tá vendo, é, parece até um condomínio, é tudo padrão, né, verde, né, um condomínio de áreas verde, vai, você vê muito verde aqui, ó, a churrasqueira aqui, essa área gourmet é linda, a casa é linda também, né, tá bom, pessoal, gostou, agenda uma visita, você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente, e compre, pessoal, aquilo que eu falo, quem compra, ganha, tá bom, gente, obrigado, e até o próximo vídeo, até mais!